Olá, meu nome é Lucas Lima, tenho 20 anos, sou estudante do curso de Design de Produtos do Centro Universitário Belas Artes São Paulo e criador da Rede Águida. A Rede de Descanso Águida, ela veio da ideia de uma fusão de design com o mobiliário indígena. As redes que ainda são muito utilizadas na parte norte e nordeste do Brasil, que é um utensílio que vem de muitas gerações atrás, era a cama dos índios. E até hoje ainda ela é muito utilizada, até mesmo no lugar de camas, por muitas pessoas que moram nessa região norte e nordeste. A minha família, tanto por parte de pai e de mãe, vem do nordeste. Então, a minha criação veio toda essa cultura, todos esses costumes e na minha casa, até mesmo aqui, na casa de parentes, a gente sempre tinha redes e eu sempre tive um fetiche muito grande pelas redes. A Águida, ela é feita de uma forma totalmente artesanal. Eu, como designer, eu acredito muito no artesanal, nesse feito à mão, acredito que quando você faz um trabalho à mão, você introduz uma alma, você cria uma interação mais forte com esse produto. E, trazendo isso para a Águida, eu busquei em diversos tipos de... nas minhas pesquisas para estar realizando esse projeto, busquei em diversos tipos de técnicas, de maneiras que eu poderia introduzir para fazer essa estrutura. Esse trançado, ele me lembra, remete da minha ida ao nordeste, quando eu era criança, e a minha avó, meus tios avós, minha parte materna, eles, na casa, eles faziam rede de pesca. Eles tinham, cada um tinha um trançado diferente de fazer. E aí, me veio a ideia da rede ser feita de um trançado também. O trançado que eu optei foi o macramê. Eu achei que ele traria uma identidade muito interessante, pelo nó, pelo formato que o nó fica. E pela facilidade de... apesar de ser muito trabalhoso, ele tem uma certa facilidade de ser feito à mão. Qualquer pessoa consegue fazer ele com grande facilidade. E é uma técnica que dá um resultado final muito, muito bom.